Esse é meu rio Paraíso Agora ou Prata Palomares É um espetáculo sério É um espetáculo contundente Direção Jorge Farjala Você não pode perder E nós tivemos lá Cida Moraes no Galpão das Artes Em frente ao Tom Jobim Ali no Jardim Botânico Cida é com você Esse é meu rio Paraíso Agora ou Prata Palomares É realmente um espetáculo De tirar o chapéu Muito legal Principalmente no momento que a gente está vivendo Onde o Brasil Enfrenta manifestações Violência Pessoas que sempre estão Encapuzadas Um monte de coisa aconteceram nesse país Onde essa peça Está estreando um dia antes Do 7 de setembro Um feriado nacional Onde você é responsável Pelo dia de amanhã Vamos construir Você mesmo é agora o inimigo Cumpra sua tarefa no posto derradeiro Onde a revolução te colocou Farjala O que tem a ver você com Paraíso Agora? Ai meu Deus, eu fico até emocionada E o que eu tenho a ver Eu tenho a ver É num grito de revolução Que esse país necessita A gente precisa gritar E ao invés de ir para a rua Eu vim para o teatro Pois é, você está estreando Um dia antes de um feriado nacional Um feriado muito importante para o Brasil Nesse momento de manifestações Hoje na verdade foi uma pré-estreia Só para os VIPs Para os mais chegados E amanhã a gente estreia mesmo No dia 7 de setembro A estreia é amanhã Então nessa onda De ser um feriado muito forte Para o Brasil Inclusive E é isso Venham assistir O Paraíso Agora O Prata Palomares O Prata Palomares realmente É o paraíso agora Aqui no espetáculo Os dias que estão em cartaz A gente fica de 7 de setembro A 20 de outubro Quinta, sexta, sábado e domingo Quinta a sábado 19h30 E domingo às 18h30 Obrigada E parabéns Obrigado eu, Cida Valeu, gente carioca Vamos embora Contra quem? Contra tudo Ah é? Até contra nós Contra tudo O que você tem a dizer Sobre esse espetáculo Emocionante Que a gente acabou de assistir Eu tenho a dizer Que o impacto Que existia no filme Quando ele foi feito Durante a ditadura Nos anos 70 Estranhamente não Com certeza Ele tem uma atualidade Com o momento revolucionário brasileiro Isso que tudo se move Ele tem tudo a ver Ele tem tudo a ver com esse momento Eu não imaginava Quando o Farjala O diretor Disse em setembro do ano passado Que ele queria adaptar Para fazer essa peça Para fazer essa peça no teatro Eu pensei em setembro do ano passado Eu pensei assim Que atualidade vai ter O país está tudo bem Está tudo calmo Está tudo ótimo Menina De setembro para hoje Olha o que aconteceu nesse país Parece que ele estava pedindo Para o paraíso agora O Prata Palomares Existir novamente Muito louco isso No século do progresso O revólver teve ingresso Para acabar com a valentia Olha essa porra Olha essa porra lá Muito louco A força do filme Que ele tinha Quando foi feito E por isso foi censurado Pela ditadura Aparece outra vez Só que agora Sem essa ditadura clara Tem um outro tipo de ditadura Tem até a ditadura do nada A ditadura do mesmismo A ditadura do nada Da bagunça Da corrupção A ditadura do horror E é o que está indo na peça Sabendo que o povo De cada dia na revolução É a morte dos seus inimigos Sabendo que ele precisava Zancar a relva Para que o verde permaneça Ele fez zoom Dos guardas Que aliás Que personagem forte Ai Sentido aqui Você é mau É Ele é bem Ele é bem mau Na verdade Ele é frio Ele não tem sentimento Isso foi o que Foi passado para mim Quando a gente começou O processo e tal Que ele era uma Pessoa fria Sem sentimento Sem coração Uma pedra no lugar do coração O que que você acha Você como ator Você como brasileiro Está estreando um espetáculo Desse Né Desse Conteúdo Hoje Véspera de um feriado Nacional Diante de tanta manifestação Que está acontecendo Nesse Brasil Eu acho que não tinha Momento mais propício Para uma peça dessa Eu acho que O Brasil na verdade As pessoas tem o costume De falar assim Ah o gigante acordou Eu acho que nunca Devia ter dormido Né E assim É E eu acho assim Eu não gosto Quando tem essa Coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daqui dois meses Já todo mundo Já esqueceu tudo Entendeu Então isso me deixa Um pouco triste Na verdade Mas a gente Acho que a gente Está aí para Fazer o povo Continuar com esse Pensamento Que eu acho Que esse Brasil Tem que mudar muito Este ainda não é o fim Porque se levantará Nação contra nação Reino contra reino Eu acho que Hoje aqui A gente pode ter Uma ideia Do que isso acontece E é verdade isso? É mais pura verdade Né O Brasil no momento Está passando Um conflito enorme Com os políticos Né E a gente está Realmente procurando Paraíso No nosso país E encontramos Só mudou O ano Está tudo Igual para mim Assim Ou o mundo muda Pela violência Do nosso povo Ou então Não há mais esperança Ele não muda De maneira alguma O Brasil Nessa transição O que vocês acharam Desse espetáculo? É muito interessante O espetáculo Que é concebido Primeiro como estímulo As pessoas Olharem os livros De história Conhecer um pouco Da tradição do país Para fazer Uma analogia Com o momento atual E o autor Faz muito bem Isso no espetáculo Porque ele coloca Elementos De coisas Estão acontecendo Hoje Como você mesmo Falou Passeata Manifestação E tudo mais Dentro de uma peça Que tem um conceito Extremamente histórico Do nosso país Então isso é um estímulo Isso é a cultura Feita No palco do teatro É uma coisa Que me agrada muito Eles estão Muito, muito De parabéns O que você achou? Eu acho que o espetáculo É totalmente pertinente O ano que vem Vai completar Vai fazer aniversário Da ditadura militar A companhia Guerreiro Mais uma vez Faz um trabalho Impactante Um trabalho Que mexe com a gente Com todos os nossos sentidos E o Jorge Farjala Na direção Da peça E escrevendo Junto com a Ítala Então realmente De parabéns Obrigada E a gente continua invadindo Porque o espetáculo Pede isso A invasão Você Na sua casa Pensa Releia Os livros De história Começa a se localizar Porque o Brasil Vai mudar E é com a gente Fazendo isso Cada um mostrando A arte como pode E você que está em casa Começa a mudar agora Aqui É um espetáculo Para você Pensar Ver Ver Olhando Porque ver É uma coisa Olhar É outra Então é um espetáculo Para você Olhar E meditar Todas as agências De publicidade do mundo Todas as televisões Imagina Todas as televisões Do universo Gritando Vai Vai Venha nos assistir De quinta A domingo Aqui no Galpão das Artes Do Teatro Tom Jobim De quinta A sábado A sete e meia E domingo A seis e meia Paraíso senhor Vai daqui por um minuto só Paraíso Paraíso agora Paraíso agora O Prata Palomares Aqui no Galpão das Artes No Teatro Tom Jobim Você tem que Tem que com certeza Assistir Porque é um espetáculo Que é atual Ele fala Muitas coisas Que a história já previu A história já aconteceu E esse momento De manifestações Véspera de um feriado Nacional É de realmente arrepiar Vale a pena Conferir Isso é meu rio Isso é meu rio